Mais uma mentira da prefeita Cláudia Meir. Desta vez, a pesquisa que a prefeita divulgou está totalmente fraudada. Inclusive, o instituto que ela procurou, o Instituto Qualitativa de Teresina, é o instituto que nós vamos mostrar que é de um picareta e vende qualquer resultado que você quiser. Estou falando isso porque nossa equipe foi até lá e gravou uma conversa escondida com o dono do instituto mostrando como se faz para fraudar uma pesquisa. Para você ter uma ideia, esse instituto qualitativa que a prefeita Cláudia Meir com seu marido picareta Raimundo Silva contratou, está envolvida em vários escândalos e em várias irregularidades. Existe até uma nota de repúdio do Conselho Regional de Estatística condenando as práticas criminosas e a picaretagem desse instituto. E agora, gente, atenção, prestem muita atenção porque esse áudio que nós vamos colocar agora é uma gravação com o dono do instituto. Inclusive, esse material está sendo encaminhado para a Polícia Federal para que faça apuração. Inclusive, estamos disponibilizando para todas as autoridades, inclusive a Justiça Eleitoral, para que eles possam conferir a veracidade desse áudio que ele vai na íntegra para as autoridades. Agora vocês vão acompanhar o momento em que o dono do instituto combina com o nosso repórter como é que ele faz para fraudar a pesquisa. Ele diz que é o seguinte, ele aumenta a margem do candidato que está pagando a pesquisa e diminui a margem do adversário, para que fique realmente números impressionantes, assim como fez a prefeita Claudime de Parão de Grajaú. Vejam esse áudio exclusivo. E logo vai ter escrito o alarme 4, Mrs. Felipe Island ou 4910. Como tem a especialização do Nelly Duny? Para a pesquisa nem destaque. Aquela pesquisa que pode ser entrulgado na televisão, na rádio, na jornal, oratóloga noticiência. Olha a pesquisa. É 9910. a pesquisa dessa. Um armário cheio de 400 resumados. Vamos olhar essa vez de pegar e... Que lá a gente teve um acesso ao do governo, né? Com 28. E a gente estava com 36. Muito bom. Diferença. Pois é. Vai te dar um garra nesse negócio. Eu queria orientar isso daí. A gente bateu no mesmo gás e se sim, por cima. Não é pra fazer. Mas que isso não dá não. Só nem se serve por cima. Aí, cara, a gente recebe ela aqui também, não é por cima. E eu contato aqui com você. Você vai pagar o pato acessível, eu não quero o editar. Outra pessoa não tem acesso. Só se você disser, passa pra ele, aí eu passo pra ele. Mas eu passo a prova, eu sei. Para que o cara não for de amor, você tá pedindo. Aí, enxame, tá mais de dinheiro. Eu vou pagar ainda. Tudo no contato. Eu sei que tem um que está já é um pouquinho. Mas vamos de oito pra doce, tá mais. É assim que a prefeita Claudimê e seu marido enganam a população de Barão de Grajaú. Mentindo, tentando utilizar desses artifícios de pesquisa comprada pra enganar a população de Barão de Grajaú e tentar passar pra população uma imagem totalmente distorcida da realidade da eleição de Barão de Grajaú. Que a gente sabe muito bem a situação que está a prefeita Claudimê nessa eleição. Então está aí mais uma vez a gente desmascara essa prefeita e seu marido picareta. Prefeita, pesquisa fraudulenta. Pesquisa falsa é crime.